Faltavam apenas dois jogos para que a equipa de vôleibol do Sporting continuasse a fazer história na Taça Challenge. E assim foi. Na ilha terceira, os comandados de Hugo Silva deixaram a marca frente ao fonte do Bastardo. Início da partida com o Leão sempre na frente, a mostrar-se focado e com os movimentos do adversário controlados. A partir do ponto 17 do primeiro set, os verdes e brancos assinaram a primeira vitória da noite por 25 de set. No segundo set, o equilíbrio veio à tona, ora um ponto para a equipa da casa, ora um ponto para a equipa visitante. Até que quem começou mesmo a vencer foi a equipa do fonte do Bastardo. Mas rapidamente os Leões assinaram o que tanto ambicionavam. No mau serviço da equipa da casa, estava assinalada a passagem do Sporting à meia-final da Taça Challenge de vôleibol com o set, a terminar por 25-22. No terceiro set, a equipa da casa consegue, nos instantes finais, vencer o primeiro set por uma pequena distância de 25-23. Já no quarto set, a história repetiu-se, foi o fonte do Bastardo a vencer por 25-20. As duas formações rumaram à negra, onde o Sporting não levou melhor e acabou mesmo por perder por 15-13. 3-2, resultado final. Apesar do desfecho, o Sporting está na meia-final da prestigiada competição europeia de vôleibol.